Música Estamos começando mais um Banidos, trazendo pra vocês notícias engraçadas, a gente vai buscar na internet, traz o melhor pra vocês. Tô na noite, eu sou o Guto Pastorello. E eu sou o Frank Gadeira. E a primeira notícia é... Não, o primeiro de tudo agora é o seguinte. Que porra é essa, véi? Meu amigo, eu tô fantasiado aqui de indiano, tá ligado? Caralho, véi, que pano tosco na sua cabeça. Bicho, é moda, doido. Deixa o cara, rapaz. Isso aqui é moda, rapaz. Você tá assistindo muita novela, doido. Você tem que achar alguma coisa pra você fazer da vida, véi. Meu amigo, me deixa fantasiado do jeito que eu quiser. É a moda agora, a moda é indiana, ó aqui. Deu o shot nele aqui, mostrou isso? Que coisa feia, gente. Arebaba, meu amigo. Aqui a parada é aqui, só nos arebaba, tá ligado? Olha lá. Foi pra Nova York e voltou retardado aí. Mas isso aí, bicho. Tem muito desse povo lá em Nova York? Só o que tem, doido. Eu aprendi esse modelito aqui e foi de lá, entendeu? Comprei lá na 5ª Avenida. E agora, de verdade que você foi lá pra mudar de nome agora? O seu nome é o quê mesmo? Rapaz, meu nome é o Tchá-Tchá agora. É mesmo? Você pode me chamar de Tchá-Tchá. É sério mesmo? Tchá-Tchá! Tchá-Tchá! Vamos começar com as notícias agora, bicho? Vamos começar. Bem, é o seguinte. Você começa com a primeira. Eu falo, não, você é o mais velho. Tchá-Tchá, você é o primeiro. Bença. Nahim! Bença, bença. Nahim! Bença. Viva mais de mil anos. Mais de cem não, é mil. Então vai, então. Começa agora. Tá. Sul-coreano esquece violino de 184 anos em táxi em Nova York, bicho. O cara burro, mano. Se eu encontrasse esse violino, eu tirava meu pé da lama, meu amigo. Eu já tava milionário. ARI! Diz, diz que o violino está avaliado a 500 mil dólares. Tem noção? Caralho, é dinheiro no mundo. Diz que esse cara aqui, velho, esse músico Han Bin, encontrou o violino 15 horas depois. Imagina o desespero do cara. Ele é indiano? Não, é coreano, né? Rabin. Parece esse nome de indiano. É sul-coreano, sul-coreano. Rabin. Ele tinha 22 anos. Ia levar no Rabin mesmo. Pois é, ia levar no Rabin com força. Será que era dele o bagulho? Eu não sei não, doido. Mas sei que o violino tinha 184 anos, esqueceu lá. Caralho, velho. E ele, tipo assim... Pensa no Taquicista do Urro. E foi depois de um concerto, velho. O bicho tava lá tocando e tal. Em Long Island. Em Long Island, é. Ilha ao sul de Nova York. Mas que taquicista mané, velho. Bicho, imagina o desespero do cara. 500 mil dólares, velho. A porra do violino custava. E o caba ficou desesperado. Cadê a porra do meu violino? Nó, velho. Bicho, arebaba doido. Imagina aí. Arebaba, velho. Não, mas devia mostrar quem for o taxista, né, velho? Você não tem a foto dele, não? Não tem a foto dele, não. Tem a foto do carinha. Tem a foto do... Do violonista? Do burrinho, é. Do que quase que levando o rabinho. O rabinho largo. O rabinho largo. Você é burrinho demais, rabinho. Pelo amor do guarda. Tem a fotinha dele felizinho da vida. Branco, rapaz. De susto. Saiu no New York Post, acho que foi. Ok. Xalô, xalô. Próxima aí. Xalô o quê? A próxima. Vai, vai. Xalô significa o quê? Vai, vai. Vai. Arebaba. Arebaba. Do que que é o prêmio, eu não sei. Por prêmio Indonésios. Indonésios, cara. Eu não tinha ouvido essa palavra ainda, não. O pessoal da Indonésia, seu burro. Não, eu sei, mano. Nunca tinha falado assim. Prêmios Indonésios. Não é prêmios Indonésios. É prêmios Indonésios. Isso quer dizer, cidadões da Indonésia. Travam batalha no pau de sebo. Você já fez muito isso, você tá ligado? Que você subiu muito no pau de sebo. Paraíba, a galera brinca de pau de sebo, doido. Sério mesmo, velho? Mas não é sebo de sebo de cacete, não. De pique, não. Gosto que escorrega pra caralho, entendeu? Mas como é que funciona isso? O pau já é ceboso, o cara passa o sebo. O cara passa o sebo, né, bicho? Quem é o cara que passa o sebo no pau, velho? Rapaz, eu não sei quem passa o sebo no pau, não. Mas eu sei que o pau tem sebo. Quando você chega lá, já tá encebado. Tá encebado e tá... Você viu até as fotos dos doidinhos aqui, doido? Tem vaselina ou não, porra? Ah, é vaselina. Não, mas o bagulho é preto, velho. Tem a foto ali, é uma meleca preta. Não é o pau que é preto, porra. Peraí, tu acaba subindo um pau no preto? O pau no indonésio é preto, velho. Eu não sei que árvore que é, não. Mas tem as caras, os malucos... Não, mas tipo assim, no Brasil, quando você subia no pau no sebo? Você tinha que subir sozinho, não é? Rapaz, eu nunca subi no pau, não, doido, mas... Você já ouvi falar que você era campeão paraibense de pau no sebo, velho. Não, peraí, paraibense não, paraibano. Mas, anyways... O pau é a parada é o seguinte. O pau é um negócio... Você sabe o que é um pau, né? Sei, eu ouvi falar. Um pau. Sei. Então, aí a galera joga tipo uma graxa, que parece um sebo, entendeu? Então é preto. Então. Não obrigatoriamente ser preto. Ah, tá. Pode ser transparente. Mas, então, mas quando você sobe, você sobe sozinho, não é? Rapaz, bicho, eu acho que se enfiar uma vassoura no rabo de qualquer um, o caba sobe. Não, mas lá na Indonésia os caras roubam, velho. Lá os caras fazem a escadinha. Fica um embaixo, um vai subir em cima do outro, assim. E o grupinho que conseguir chegar primeiro lá em cima, ganha, velho. Mas eu não sei o que ganhava também, não. Participantes... Cara, baguandei. Puta, que pariu, por Lorde Ganesha, velho. Quer dizer que os cabas sobem desse jeito lá, é? Sobe escalando. Tem as caras dos caras aqui passando uma dor, velho. Um em cima do outro ali, outro subindo na cabeça dele. Oxi, que viagem do caralho. E diz que então era um evento que comemorava 64 anos do aniversário da independência da Indonésia, na capital do país que chama Jakarta. Jakarta. Jakarta, um caralho. Jakarta. Jakarta não, Jakarta. Que Jakarta? Você é americano tentando falar português, velho? Jakarta, Paraná. Carta. Carta. Porta aberta. Porta aberta. Não, depende, mistura, né? Aí. Mistura. 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 O diretor fala mistura. O diretor é um boiola. Mas anyways, vamos mudar de assunto. Agora a próxima notícia. Shalow, shalow. Sou eu? Shalow é o quê, senhor? Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Acelera aí. Então tá. Aqui, ó. Esse aqui é escroto. Me confunde. Irmãos brigam por maconha e vão presos após a avó chamar a polícia. Cara, eu quero brigar por maconha. Pensa na avó. Pensa na avó, sacana, velho. Brigar por maconha, doido. Narrin. Narrin. Que eu brinco com o meu irmão por causa de maconha. Nunca não, meu amigo. Oxi. Caralho. Dizem que a briga começou no jardim e continuou dentro da casa. Né? Dizem que foi um cacete do caralho também, né? Mas você viu a cara dos indivíduos? Não, a cara dele tá aí, né? Pensa nos cabra que não vale nada, velho. Pois é, foram presos e cada um teve que pagar 10 mil dólares. Não, teve, não pagou não, né? Porque não tem. Não, estipulou uma fiança de 10 mil. Vão ficar presos por um bom tempo. É. Porque... Que essa cara... Olha a cara do rapaz. Ele tem um olho meio fechado assim. A cara dos elementos, né, velho? Ele tem um olho meio fechado assim. Um com aquele cabelo de microfone, black power. Só faz isso da vida que você acabou. Quer dizer que o pacote maconha sumiu? É. Eu tô desconfiado da avó. Aí... Será que é a avó que fumou, doido? A avó que fumou, doido. Eu assisti um filme que a avó fumava no mundo, doido. Arebaba, doido. Não acredito, não. A avó fumou no mundo, tá ligado? Aquele cachimbi. Ninguém desconfia dos velhinhos. Que eles vêm que fumam aquele cachimbi. Olha, esses velhinhos eram tudo maconheiro também, né? Na época do desktop também. Hoje em dia tem uns cachimbi desses que ninguém pensa que é pai, é paeira. É verdade, bicho. E fica lá viajando na cadeira lá, tem aqueles velhinhos que ficam, tá ligado? E tipo assim, foi na Flórida, né, a parada? Foi, foi na Flórida. É. Na Flórida tem outras coisas dessas, né? Bicho, é tipo assim, né, velho? É Forte Peace. Por que isso era Forte Peace, né, velho? Que é um pedaço forte? O nome da cidade? Forte Peace no estado da rua Flórida. Pierce. Eu ouvi falar assim, Forte Louradeiro. Não é peace, não, de pedaço, não. Pierce. Pierce, de Pierce. Pierce Forte. É. O que você quer dizer com isso? Bola. Rale, rale. Bora, bora. Xalô, xalô.